Gente, tô aqui chorando, porque eu tô emocionada Porque eu tô aqui respondendo vocês, que vocês mandaram, né, as inscrições do projeto E eu acho muito lindo, tipo, ver que vocês estão animados e que eu consigo motivar vocês também, sabe Como é que é uma coisa tão legal, que vai fazer tão bem pra vida de vocês Então, tipo assim, eu realmente tô muito feliz, tô muito animada, tô emocionada Tô conseguindo atingir todos vocês de uma forma tão positiva E eu só tenho que agradecer mesmo, porque agora eu acabei de chegar nos 100 pessoas que eu tô respondendo E ainda tem muito e-mail, tô ainda no 8 horas da noite, tipo assim, ainda tem muito e-mail pra responder Então eu acredito que a gente vai passar aí das 300 pessoas inscritas, tá Nossa, sério, eu tô emocionada E é isso, galera Depois eu vou mostrar aqui a seleção de algumas pessoas pra vocês verem E eu tô achando tão legal, porque, tipo assim, tem pessoas de 15 anos e tem pessoas de 60 anos Então, tipo assim, a faixa etária tá muito diversa E é muito legal, todas as idades, você quer mudar, você não tá satisfeito com você Então você quer mudar, você quer evoluir E tá tudo bem, tá tudo bem E todo mundo tá junto nessa, sabe E eu tô muito feliz mesmo E tá tudo bem, tá tudo bem E aí Gente, papo aberto Eu tô gostando aqui com vocês Eu tô gostando dessa de querer emagrecer Mas, gente, a gente é feito de fases E ainda mais eu que não tô numa preparação nem nada do tipo, sabe Beleza, eu tenho, né, suplementos Eu tenho as coisinhas aqui que vai ajudar, auxiliar na dieta Mas, gente, nada de antes você não fizer o básico E eu, no final de ano, no começo do ano Eu não tava fazendo o básico Eu não tava fazendo Eu não tava treinando direito Eu não tava me alimentando direito Eu tava comendo muito fora, assim Então, tipo assim, véi E tá tudo bem Eu, em nenhum momento, eu falei assim Não, eu vou ficar de dieta pra sempre Não, porque também Ficar de dieta pra sempre, gente Não adianta, sabe A gente tem que se acostumar A comer melhor Mas chegou ali em dezembro Eu falei, não Eu não quero comer, tipo Saudável Eu quero Não, eu tava lá nos Estados Unidos Eu quero comer panqueca À vontade Eu quero comer todos os sanduíches aqui Então, tipo assim Enfiei o pé na jaca mesmo, sabe Então, tipo assim Mas eu sabia Eu tava tendo consciência Do que eu estava O físico, né O nosso físico O fitness Ele é muito ingrato Porque se você não segue o básico Não adianta, fi Nada faz milagre Então Tem que manter uma constância Por isso que agora Eu voltei diretamente Pra dieta flexível Por quê? Ela funcionou muito bem pra mim Antes Nos outros processos de emagrecimento E eu vou continuar fazendo Porque Eu não me privo De alguns alimentos Eu não me privo De comer Algumas coisas Por exemplo Ah, se eu quiser Encaixar paz de amendoim Chocolate Eu consigo, entendeu? E meu psicológico Também fica muito bem Por quê? É... Não que eu não consigo Fazer uma dieta sem isso Eu consigo Mas eu sei que No meu dia a dia Na minha rotina atual De trabalho E tudo Eu fico melhor Me alimentando Tipo assim O que eu quero comer Então por isso que eu estou fazendo Dieta flexível agora também E... Outra coisa que eu vou falar com vocês Mesmo que eu possa comer Outras coisas assim Eu não quero comer agora Sabe? Eu estou num processo Que eu quero comer mais saudável Eu quero me alimentar melhor Eu quero que meu corpo Esteja melhor É... Né? Tipo Internamente Né? O intestino funcionando tudo direitinho E também por fora Sabe? Porque você se alimentando melhor Comendo mais frutos Gerindo mais água Comendo mais legumes Verduras e etc Você comendo mais limpo Seu aspecto de pele já melhora Não tem como Você se sente mais disposta Sabe? Então é isso que eu estou fazendo agora Nesse processo dos 60 dias em foco E pode perceber que antes Em qualquer outro processo de emagrecimento A fase atual O antes Nunca esteve tão bem Porque o nosso corpo Ele vai evoluindo E tudo é uma evolução constante, gente Coloca isso na cabeça de vocês Tá? Não adianta Se você vai terminar esses 30 dias Se você não seguir Uma alimentação igual eu estava seguindo antes Vai voltar Eu já estou falando abertamente com vocês Tá? E inclusive Vou deixar aqui o link do Telegram Que lá a gente está sempre conversando também E eu estou gostando bastante Ontem eu coloquei um desafio de água Aí vocês gostaram desse pé de desafio Gente, esse ano Um novo dia Hoje é o dia 3 do nosso projeto Ontem eu fiquei muito emocionada Eu nem consegui falar direito com vocês Mas eu fiquei muito emocionada, né? Vendo todo mundo que se inscreveu Eu respondendo todo mundo A gente passou aí Da marca dos 400 inscritos Depois disso Eu não contei ainda tudo Mas vou parar e contar todos, tá? E eu vou mostrar um pouquinho Dos antes pra vocês também Pra vocês verem Todos vocês que estão participando, né? Eu achei isso muito legal Cada um com um motivo diferente Gente com 15, 60 anos E eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Que vocês estão tão animados Tão motivados A esse projeto junto comigo Uhul! Lembrando, galera O vencedor vai ganhar Mil reais Na suplementação na Barata Suplementos Então É, vai dar pra fazer Uma boa festinha lá na Barata No carrinho da Barata É verdade Fazer um cardzinho de jejum Tem que completar aqui 50 minutinhos Que o coach falou Depois também Eu vou fazer uma avaliação, né? Completa E eu vou receber um novo planejamento, né? De dieta E um novo planejamento de treino também Então é muito legal Se você tiver condição De um acompanhamento Com um nutricionista Num endócrino Pra ver tudo certinho Seria o ideal, né? Um coach Pode passar os treinos Ou mesmo, tipo Chegar pro carinha da academia Pro instrutor da academia E falar Olha, tô começando um projeto novo Tem como mudar minha ficha Né? Dar novos estímulos Então seria bem bacana Bem interessante Porque eu não tô aqui Pra passar pra vocês Meu treino Minha dieta Não Cada um tem uma individualidade biológica E é o que eu sempre falo Vocês não podem copiar minha dieta Claro, dá pra se inspirar Dá pra adaptar Mas não é legal copiar Porque cada um tem sua individualidade Cada um tem seu peso Sua altura E mesmo se tiver o mesmo peso que eu Mesma altura que eu Pode ser que seu metabolismo seja totalmente diferente E o que você fizer Se você estiver fazendo igual o meu Você pode estar fazendo errado Então é legal você procurar um profissional Sim, pra te ajudar nisso Beleza Continuar com a arte que eu tô Já Tô cansado, velho Olha, acabei de passar um cafezinho Quem gosta de tomar cafezinho de manhã Quero um café Aqui, uma vez vasilhas Dormada Agora tô separando aqui as roupas Viajei Tem muita roupa E tô separando aqui as roupas Pra lavar Ai, ai Não é fácil não Ainda tem esses dois cestos aqui Olha galera, que eu achei super legal O Victor colou aqui Nossos pesos atuais, né Na parede Ai, bem perto da balancinha Que aí ó, a gente sempre lembra Com quanto que a gente começou Aí durante as semanas A gente vai pondo algumas atualizações aqui Pra depois no final Que a gente vê quando chegou Mas é ótimo Porque tipo assim A gente sempre olha na parede, né Então Te desafio Colocar na parede também, hein Galera Galera, vou mostrar um pouquinho pra vocês Mas tipo assim Eu tava respondendo todo mundo Ainda tem uma galerinha aqui em cima Que eu tenho que responder de hoje Mas Olha só Eu gostei tanto, sabe Olha só Vocês Que é o seguidor, né Que mandou E mandou com as informações certinhas Tem gente que tá fazendo assim Tem gente que tá Mandando tudo segurado Ó, vamos ver Se essa aqui mandou certinho Todo mundo querendo emagrecer Olha, tá aí certinho Teve gente que não quis mostrar o rosto Teve gente que mostrou Que não teve importância E eu acho legal Que tipo assim Tem gente de 15 anos de idade Tem gente Ah, esse aqui Eu pedi até pra ela reenviar Porque ela não mandou As coisas certinhas Ai galera Teve muita gente Muita gente mesmo Se vocês quiserem Depois eu faço um videozinho Com todas as pessoas Que tão participando Ai eu reagindo Vendo se vai dar certo Se não vai dar A ideia que teria até Tipo Vocês mandando também Uma pré-evolução, né Pra gente ver Que caminho tá seguindo Mas é muito legal Ver que tanta gente Tá participando Sabe Nossa Tô muito feliz mesmo Homem, mulher Novo Mais idoso Sério Tá sendo muito legal Ver Sabe Essa diversidade mesmo De vocês participando Gente Tô fazendo uma saladona Pra almoço Ainda vou ter que lavar Que é o alface E a couve Pra colocar aqui ainda Vai ficar bem caprichada E depois eu jogar Depois que a cenoura ferver E o brócolis Vou jogar uma água fria Só pra não Murchar as outras E vou misturar aqui também Fica uma salada Bem caprichada Eu fiz nessa basiliana Pra durar aí Pra mim Pro Victor Pelo menos Uns dois, três dias Aqui tu fazendo Um peixinho Colocar um pouquinho De tempero Um pouquinho de fermento Que é pra pegar Um pouquinho de limão E cozinhando Que os brócolis E arroz Estão prontos Já O almoço 5 vezes de arroz 100 de filáter Só 100? É Um pouquinho Que eu ainda vou comer quatro Senão eu só como 3, 150 É Eu como pouco, né? É, mas proteína Pode colocar mais um pouquinho Não tem problema, entendeu? Ainda mais É, pelo menos 150 Ainda mais uma proteína De fonte magra, né? Se fosse um patinho Ou alguma carne mais gorda Tudo bem Mas tilápia Frango é tranquilo Então tá Vou aumentar ali Colocar 150 É, 150 150 50 e saladinha Praticamente, né? Tipo 50% 50% Agora Caprichado Agora Salado Mas eu tava só no monocromático Agora tá bonito Alguns momentos depois Olha, gente Acabei de abrir aqui A caixinha da Gro Chegou Olha essa coleção Feminina Que lançou Groves Wow, mano Lindo Quero ver se vai servir Em mim Vou experimentar Daqui a pouco Rosinha Roxinho Azul e verde Água Nossa senhora Pitelzinho Que fala É isso mesmo Gente, a última É que eu vou ficar Agora É só Azulzinho Gente, estamos em treinar Agora Acabamos de fazer a refeição A aveinha Postei Reels com receitinha nova Abobrinha Tortinha de abobrinha E também postei no Tik Tok Ah, e vou deixar aqui No link na descrição O grupo do Telegram Que eu fiz E vocês já estão entrando lá Então Se não estão entrando No grupo do Telegram Bora Gente, estou aqui No CT da Growth E hoje eu não vou Gravar o treinzinho Pra vocês Mas eu prometo Que no próximo vídeo Eu trago um vídeo Completo de treino Se o Vitor Lelis Aceitar Seja o meu treinador Aí, ó Queria mostrar pra vocês Que eu estou experimentando Esse energético zero Que a gente comprou No supermercado ontem Tem um gostinho Tipo de mão Monster, sabe? Monster não É de bu Ele é bem gostoso Eu gostei Está aprovado por mim Eu dei nota 8 Dois mil anos depois Olha, gente Pra pasta treino Fiz aqui um mustinho Pra gente Tem O queijo Queijo Franguinho Desfiado Molho Mustari Ketchup Zero E aqui Fiz um mustinho Pra mim Flumita E aqui De sobremesa Fiz Mãs Pelo Huffins Pits Com recheio De pásco de anduim Aí misturei E por cima O creme de verão E o creme branco Esse aqui É a chave do sucesso Mata a vontade de comer doancinho E pronto A gente só está no Waze E ali Vou Comenta nem falar Eu sou um trator em cima de mim Eita E agora tem Um mistinho Agora Quarto dia Gente, já ia começar meu prédio Só que eu esqueci Minha lojinha Então não vou voltar lá e pegar uma lojinha Dia 4 dos 60 Começando Estou muito feliz Já é o dia 4 Aqui a gente já presente na balança Sem roupa Sem tênis Esqueci de mostrar pra vocês Mas não morre muita coisa não Estou com 58.7 Mas é isso que eu ia falar com vocês Não fiquem apressados De mudar o peso rápido Tá? A gente tem que ir aos pouquinhos Porque senão A gente pode até Causar uma restrição muito grande Causar uma compulsão E causar outras coisas Que não é o que a gente está querendo aqui Então vamos aos pouquinhos E vamos aos pouquinhos Estou muito feliz Que vocês estão compartilhando lá Nos stories Né? Nos comentários lá Do aqui do canal E lá no grupo do Telegram Então todo mundo E quem não está participando Que só está vendo Como está a cena Também estou feliz Porque tem muita gente Se motivando Mesmo não participando Do prêmio Ah, galera Já estou enchendo meu galão De água Porque a gente tem que se hidratar muito Tá, galera? Falei isso já Estou aqui de novo Se hidratem Gente, acabando de fazer a avaliação aqui Sai o resultado lá no vídeo do Lely E olha Não sei se vocês viram Eu estava com o lookzinho rosa Bem brutinho Achei lindo Aí, né? A gente mediu as percentuals de gordura Tudo E galera Olha só Vocês gostaram tanto do vídeo de maquiagem Que eu vou trazer outro pra vocês Aí eu vou intercalando sempre Com os vlogs Algumas coisas assim Mais interativas Que vocês vão gostando também No próximo vídeo Eu vou trazer as maquiagens Da Jade Picô Então Já deixa no comentário aqui Se você quer assistir E outro tipo de conteúdo Que vocês querem assistir Que também eu vou sempre Intercalando com O de bem-estar Receitinha Musculação E etc Então Já ativa aqui As notificações Se você não ativou Se inscreve no canal Se você não é inscrito E se der Chuuu Põe de like E Até o próximo vídeo Aí Bárbara Aqui no CrossFit Tem uma desafiante De 60 dias Tá seca hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto